Hoje, nas novelas da tarde do SBT, 5h15, o segredo de confissão pode ser revelado. Por que disse a verdade a Maria Desamparada? Por que acusa ele de ter me dito a verdade? Que verdade é essa que está falando? Triunfo do amor. E às 6h30, uma chance para recomeçar. Vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda. Últimas semanas de Quando Me Apaixono, aqui no SBT. Tchau.